Meus amigos, minha gente da Nova Brasil FM em Rede Nacional, hoje, terça-feira, 23 de maio. O assunto é a notificação de cobrança que a Receita Federal está encaminhando a 5 mil empresas em consequência de decisão do Superior Tribunal de Justiça. O STJ considerou que alguns benefícios fiscais concedidos pelos estados relacionados ao ICMS não estão livres da base do cálculo do imposto de renda das pessoas jurídicas e da contribuição sobre o lucro líquido. Por hora, as empresas que decidirem pelo pagamento poderão parcelar os impostos em até 60 meses, sem multa. A partir de julho, quando haverá fiscalização, o acréscimo será de no mínimo 20%. Com a cobrança decidida a partir do STJ, o governo espera arrecadar perto de R$ 90 bilhões. Não sem queixa do setor empresarial que vem reclamando do que chama de insegurança jurídica. O tema é de fato complexo. A meu ver, é elemento revelador do caos em que se transformou o sistema tributário brasileiro. Trata-se ainda de mais um fator de realçar a importância de o Congresso aprovar, ainda este ano, uma reforma tributária. Nova Brasil FM, em Rede Nacional, Brasília Direto, Jorge Cajuru.